Usuários relatam instabilidade no WhatsApp, Instagram e Facebook. Por volta das 19h30, o site da Undetector, que reúne queixas sobre serviços de internet, registrou um pico relacionado ao app de mensagens, com pouco mais de 2 mil notificações. Usuários do WhatsApp relataram instabilidade no funcionamento do aplicativo na noite desta quarta-feira, 9, também há reclamações sobre Instagram e Facebook, que é o dono dos três aplicativos. Às 19h30, o site da Undetector, que reúne queixas sobre serviços de internet, registrava um pico relacionado ao WhatsApp, com pouco mais de 6 mil notificações. Para o Instagram, chegavam a quase 3 mil e para o Facebook, a quase 2 mil. As notificações sobre falhas nos três serviços caíram por volta das 19h50. O G1 contatou o Facebook, proprietário dos três aplicativos, e aguarda retorno.